A Fibrenet é composta de switches OpenFlow da Tacom, onde, num primeiro momento, esses switches serão ligados por túneis padrões ponto a ponto e também por VPLS multiponto, onde testaremos o melhor ambiente e num terceiro momento nós faremos o teste dessa Fibrenet através do software OpenFlow e a criação de um controlador para gerenciar a interligação entre as ilhas. Isso vai permitir que o ambiente Fibre seja totalmente homogêneo nos seus recursos comuns nas ilhas, que são os hardwares formados pelos servidores, tanto servidor de virtualização e que também armazena os CMFs, os OCFs, os servidores NetFPGA, que também servem para o experimentador como armazenamento de máquinas virtuais para clientes e também como switch OpenFlow e os nós Icaros, que são para o ambiente OMF Fibre. Também teremos nesse conjunto os switches que fazem a interligação, que são os switches OpenFlow, onde nesse switch OpenFlow você vai ter o plano de dados do experimento e o switch Top of REC que faz o controle, o tráfego de controle dos experimentos. Todo esse fluxo sai pelo switch de controle até o switch Datacom do POP, referente àquela ilha, e faz a interligação através da rede da RNP e posteriormente pelo link internacional com os parceiros.